A prisão aconteceu na tarde de hoje na sede social de um clube de futebol no bairro do Souza, em Belém. O cabalcides da Rotam é acusado de molestar sexualmente o filho de um policial federal. O crime teria acontecido dentro do banheiro do clube. A prisão foi efetuada por equipes das polícias civil e federal. O militar foi trazido até a central de flagrantes no bairro de São Braz, onde passou a tarde prestando depoimento. De acordo com a Polícia Federal, o militar já responde a um processo administrativo pelo crime de pedofilia. Valéria Oliveira, para o Jornal RBA.